. 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 um pitbull. Ou é igual? Vamos tirar essa dúvida agora. Vamos embora, bicho nojento! Pô, agora tá difícil, tu me pegou dessa vez, viu? Acho que é porque quando o pitbull morre, o sangramento é direto, né? É? A mulher é mulher, né? O pitbull é o homem, né? E o pitbull também, e o PTN também é o homem. O PTN? É. Olha aí. Falou tudo, cê entenderam aí? Então, ó, replay aí, replay. A mulher é mulher, o pitbull é o homem, né? E o PTN também é o homem. O PTN? É. Agora entenderam? Ele é mais sabido que eu, viu, velho? Ele é acostumado a apanhar ele ali, ó, da mulher, viu? A mulher também fica valente, né? É? É. Boa tarde, bom dia, minha comadre! Tá com o TPM? Pô, bom dia, minha comadre! Como é que vai? TPM! Eu sou o maior pitbull! O maior pitbull é o gaiato, né? Quem, quem, quem? É gaiato! É gaiato! É gaiato! O PTN? Hã? O pitbull late! E a mulher com o TPM? Paz! Morre! O meu compadre sabe o que é uma TPM? TPM você nem tem ideia! E o pitbull, você sabe? É um dog! Um pitbull é um dog, né? Meu Deus! E qual a diferença entre a mulher com o TPM e o pitbull? É porque o cachorro morde, né? E a mulher? A mulher pode ser braba, né? É! Tá aqui, rapaz! Quem tem esse assunto é mulherada mesmo! Tem que saber o seguinte, qual a diferença entre a mulher com o TPM e o pitbull? A raiva! É diferença ou é igual? É diferente, né? É diferente? Não pode comprar a mulher com o cachorro! Nenhuma! Não tem diferença não, né? Não é! A mulher tá pior! É mesmo? Não acredito não! É sim! O que é que você acha? Eu acho uma coisa muito legal! O que mais? Muito bom! Tranquilidade! Felicidade! É? Ou não? E a diferença entre a mulher com o TPM e o pitbull? Você sabe? A diferença entre a mulher com o TPM e o pitbull? O rapaz tá brabo! Não, não, não! Repita de novo, vai! A mulher com o TPM e o... E o que? E o que? Não sei não! Pitbull! Pitbull! Qual a diferença? Pitbull com o que? Meu Deus! Pitbull e o que? Tem diferença entre a mulher com o TPM e o pitbull? Não é? Tem diferença não! Que o... O pitbull, né? A diferença... Não sei não, né? Rapaz, só tu que não sabe, rapaz! A diferença é no batom! Só tu que não sabe, macho! Tchau, tchau!